No vídeo de hoje nós vamos bater um papo aqui e falar um pouco por que as seleções estão ficando tão difíceis Por que tá sendo tão difícil passar na entrevista de emprego É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então fique comigo até o final, é muito importante que você tenha essa informação Mas antes disso, meu amigo Lucas, parceiro forte, roda essa vinheta pra gente começar Música Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil Meu nome é Paulo Costa, sou o fundador do Papo em Cursos E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que essa dificuldade tamanha Passar na entrevista de emprego Várias pessoas fazem 5, 10, 15 entrevistas de emprego e não conseguem ser aprovados Por que que isso acontece? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Mas antes eu preciso dar alguns recados pra você O primeiro recado é, se você tá desempregado, tá fora do mercado e quer conquistar um emprego Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber notificação Todos os dias, ao meio-dia, saiba de novo aqui no canal Pra ajudar você a conquistar o seu emprego Esse é o meu objetivo aqui, tá? Lembrando também que esse canal é um oferecimento do nosso site de cursos grátis papcursosonline.com.br Nesse site, pessoal, você pode fazer curso gratuitamente Você não vai pagar nada pra se qualificar, é muito fácil Acesse o site, coloque os seus dados e vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis Após você escolher o seu curso Você vai ser direcionado pra uma página que tem todas as aulas de curso E aí, é muito simples Você baixa o seu material lá e já começa a assistir as aulas Tá tudo gravado No final tem uma prova Você faz essa prova E se você passar na prova com nota 7 ou mais Você pode comprar o teu certificado Atualmente o preço do certificado é R$29,90 Mas eu vou te dar agora um cupom de desconto pra você comprar com 50% de desconto Cupom, primeira vez Anota aí esse cupom, primeira vez E o seu certificado de R$29,90 vai cair pra apenas R$14,95 É imperdível Não perde tempo, aproveita, não sei até quando vai estar valendo esse cupom Mas se você tá assistindo esse vídeo hoje, com certeza que você tá valendo Então vai lá, corre pra você aproveitar essa oportunidade, beleza? Onde é que você viu na vida um certificado de curso, mano? Por apenas R$14,95 Parece mentira, mas não é mentira É verdade, é pra curso online, fechou? Vamos lá Vou falar agora sobre essa dificuldade que as pessoas têm Em conquistar um emprego Em poder ir pra entrevista, pô E passar A galera fica com medo de ir pra entrevista Às vezes fica na entrevista de emprego ali Já muito ansioso, muito nervoso Às vezes perde até o estímulo de ir pra entrevista Porque já foi pra várias e não passou E eu quero falar com você hoje Eu quero falar pra você que já foi em algumas entrevistas de emprego E não passou Qual foi esse problema E por que você tá enfrentando isso, tá? Então o primeiro ponto Eu separei três pontos aqui Pra você entender sobre isso A concorrência hoje, galera, tá maior Por que tá maior? Esse é o primeiro ponto, né? Que dá essa dificuldade de passar na entretia de emprego Quanto mais desemprego no Brasil O que é que acontece? Mais pessoas buscam oportunidade Então se o desemprego hoje tá maior É porque a concorrência também tá maior As pessoas estão buscando emprego Só que tem uma galera Eu quero que você entenda isso Tem uma galera que busca emprego por pouco tempo Se eu tivesse desempregado hoje Eu tava entregando uns 60 currículos por mês E você? Tá desempregado? Quantos currículos você entrega? Eu tenho certeza que você entrega um, dois, três, quatro Aí você fica reclamando Porque não tem oportunidade, cara Água, mola, pedra, doido Tanto bate que fura Quanto mais tiro você dá Maior a probabilidade de acertar Então seu currículo tem que andar por todo canto, cara Seu currículo tem que estar em todo o buraco Tem que estar em sites, né Tem que estar no Google Tem que estar lá no... Eu já ensinei aqui no canal Como você pesquisar emprego No Google Tem vídeo aqui no canal também Como você cadastrar seu currículo em sites De vagas de emprego Então tem vários aqui pra você colocar E também pessoalmente como entregar Cara, eu já ensinei muita coisa pra você Mas o fato é que a concorrência tá muito maior Então se a concorrência tá muito grande Você tem que ter o quê? O currículo cada vez mais preparado Pra fugir dessa concorrência Outro ponto que está fazendo com que as seleções Fiquem mais difíceis pra conquistar um emprego É porque as empresas estão com dificuldade De encontrar o perfil ideal Pra empresa Ela sempre quando vai contratar uma pessoa Ah, tô querendo contratar um vendedor Beleza Qual o perfil ideal? Ele traça um perfil A pessoa tem que ser assim A pessoa tem que falar bem A pessoa tem que gostar de gente A pessoa tem que ser determinada A pessoa tem que ser isso Tem que ser aquilo Tem que ser... Tem que ter ensino médio completo Ou tem que ter ensino superior completo Ou tem que ter cursos na área Alguma coisa Ou tem que ter experiência Ela vai traçar o perfil E aí o que ela faz? Ela anuncia a vaga Aí você vai Manda o seu currículo pra aquela vaga Sem nem fazer o perfil daquela empresa Você nem pensa assim Pô, será que eu? Eu não tenho nenhum curso de atendimento ao cliente Não tenho nenhum curso de vendas Será que eu mando meu currículo pra aquela empresa De aquela área de venda Sem nem vender Será que eu mando meu currículo? Aí você vai lá e manda Não nem pensa nisso Cara, você tem que pensar Será que eu sou uma pessoa Que a empresa gostaria de ter? Eu vou agregar pra aquela empresa? Aí você tem que pensar Por isso que eu falo pra vocês Façam muitos cursos Porque você sendo preparado Você pode se contratar pra várias vagas E pode ter chance de ser uma pessoa Que tem o perfil ideal pra aquela empresa Entendeu? Quando você oferece pra elas Ferramentas pra que gere resultado Certamente você vai ser uma pessoa ideal Pra aquela empresa E terceiro e último ponto Que na minha opinião Faz com que as seleções Fiquem cada vez mais rígidas e severas Sendo uma, duas, três, quatro etapas de entrevista de emprego Porque tá sendo muito caro demitir Muitas empresas Contratam uma pessoa Passa dois, três meses Aí tem que demitir Cara, rescisão é caro Recisão não é barato Quando eu contrato uma pessoa No próximo mês Eu já vou pagar pra ela O salário dela E eu tô pagando Um mês de décimo Um mês de férias Já tô provisionando Separando aquele dinheiro Porque quando chegar no décimo terceiro Eu tenho que pagar pra ela Então na hora da rescisão Aquela pessoa não for bem na empresa Eu vou rescindir o contrato com ela O que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar a rescisão dela Então rescindir é caro Então pra que eu Não fique gastando dinheiro com rescisão Eu tenho que fazer o que? Selecionar bem uma pessoa Certo? Então é muito importante Que você entenda Seleção é fundamental Para as empresas Você vai ter que participar De várias etapas Sim Porque as empresas Não querem errar Na hora da contratação Porque se errar Vai ter que demitir daqui a pouco E vai gastar mais demitindo Então a minha recomendação Considerações finais Coloquei aqui, cara Pra você Realmente A ainda vantagem De trecho de emprego É preparação Você tem que fazer curso Você tem que fazer treinamento Não pare de estudar Não pare de se qualificar Se você tá trabalhando hoje Ótimo Qual o próximo passo Quais são os próximos cursos Quais são as próximas habilidades Que você vai desenvolver Quais são as habilidades Que você quer ter Então faça curso Eu sou uma pessoa Que sou amante Da prática De não parar de fazer curso Sempre tá evoluindo Ontem Eu fui bom Bacana Hoje eu tenho que ser melhor Que ontem Amanhã Eu tenho que ser melhor Que hoje Então todo dia Eu tenho que aprender Algo novo Todo dia Eu tenho que me codificar Independentemente Se eu estou trabalhando Ou não Independentemente Se eu sou empreendedor Ou não Todo dia Você tem que se cobrar Porque se você fizer isso Cara Você vai ter resultado na vida Se você não fizer Você não vai ter resultado É simples assim Tá bom Então estude Se prepare Se qualifique Tenho certeza Que as seleções Vão ser muito mais simples Pra você E não importa Quantas seleções Você participou Cara Esquece o que passou O que passou Passou Coloca o bola pra frente Foi pra entrevista Não passou Próxima Fui pra entrevista Não passei Próxima Fui pra entrevista Não passei Próxima Corrija os erros E acabou Não vai ficar pensando Cara Fui pra 5 entrevistas Não passei F*** Eu me importo Fui pra 15 entrevistas Não passei F*** Eu não me importo Quero saber a próxima Quero passar na próxima Pô vai pra 30 Se for possível Mas não desanima Tá bom Coloca Tua hora vai chegar Fechou Vou ficando por aqui Galera Tamo junto Aquele abraço Até a próxima